Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Por que eu fiz isso? Eu não faço a mínima ideia. Galera, hoje vai ser um videozinho bem tranquilo, bem light, por dois motivos. Primeiro, eu tô gravando, são seis da manhã e esse vídeo tem que sair até o meio-dia. Então, né, vocês já entenderam o primeiro motivo especial. Segundo, pra avisar que hoje à noite vai ter live. Se não me engano, lá pelas sete horas deve ter live de CSGO com o Marginal, com uma galera aí. Então, fiquem tranquilos aí que hoje vão ter dois vídeos, mas não vai sair às 17, né? Como sai geralmente dos meus vídeos aqui, vai sair às 19. Mas pra esse vídeo não ficar sem nada, eu tô com um pouquinho, só um pouquinho de chave pra abrir. Olha quantas chaves, eu juntei aqui 380 chaves pra fazer um opening pack de supply drops e blá blá blá. Relaxem que esse bug aqui, ó, é um longo... É o seguinte, vou explicar mais ou menos. O meu... A minha Steam tá em português. O jogo, ele deveria baixar em português, mas ele baixou em inglês. Só que a Steam não reconhece que meu jogo tá em português. Então eu tive que usar, entre aspas, um tradutor dentro do COD pra ver se funcionava o meu COD. Porque... Mas é resumindo. Foda-se, né? Vocês tão cagando pro que eu tô falando. Bom, vamos embora, então. Vamos abrir aqui. Vamos abrir... Eu vou abrir com chave normal mesmo. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Opa, um item raro, Reaper, mas eu não uso Reaper. Eu quero... Eu quero itens de gesto, mas pro... É, não deveria acontecer. O cara falou. Eu quero itens pro... Do fogo, velho. É o que eu mais quero, tipo... Dá pra equipar? Dá pra equipar? Dá pra equipar? Não, não dá pra equipar. Então vamos embora. Vamos abrir mais aqui. Eu tô na esperança aqui de vir coisas pro... Do fogo, velho. Opa! Ah, Battery não. Battery não. Mais equipa. Nada de interessante por enquanto. Vamos continuar. Vamos na esperança. Vai vir coisa... Aí... Oh, lendário bom. É épico, muito bom. Pô, é uma arma? Na verdade não, né? Não é uma arma. Ele fala que... É uma arma? Será que tem arma agora? Tipo... Ou eu tô doido? Ou é só uma camuflagem? Não, é uma arma. NX Shadow Claw? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Será que é uma arma? Faz tanto tempo que eu não jogo Black Ops aqui. Eu tenho jogado muito mais Rainbow Six e outros jogos Battery de novo. Eu não quero Battery, gente. Vamos equipar também. Vamos embora. Vamos ainda, né? Estamos na esperança ainda. Ainda estamos... Opa, lendário. Interessante. Shiva, mas eu não uso Shiva. Esse é o foda. Eu não uso Shiva. E aí eu não sei o que é melhor. Se é lendário ou se é épico. No Heart Sonic, eu jogo lendário é melhor. Aqui falam que é épico, né? Mas eu juro que eu não sei, não. Nada por enquanto. Mano, tá acabando a chave. Já tem 200. Já tinha 380. Caralho. Só comum, velho. Quem que é? Propet. Ah, Propet. Puta, quem que é esse daí mesmo? Propet. Ele grita assim. Eu não lembro agora. Foda-se. Vamos ver o que que vem aqui. Lendário. SVG. Uso muito pouco. Camuflagem. De alguma coisa. XR2. Ah! Olha. Ah, mas é Nomad. Também não uso. Eu uso, mas não tanto. Eu tenho usado mais o do fogo. Eu tô pensando em fazer a série de RTG com essa arma aqui. Com a XR2. Muito provavelmente. É uma das poucas que eu não tenho nenhuma kill ainda. Então, faria sentido usar RTG nela, né? Vamos ver o que que vai rolar ou não. Nomad de novo. Caralho. Só porque eu não uso. Eu usava a Battery e usava o Nomad. Não uso mais nenhum deles. Bom. Vamos ver aqui se vem fogo. Vem fogo. Vem fogo pra mim. Elecar não usa. Vesper não acha mais tão boa. Nerfara é Vesper, né? Falaram que nerfaram. Caraca. Não tá vindo nada do que eu quero. Nenhuma das armas que eu uso, eu tô usando a VMP. E nem do meu bicho. HVK. Cara, o que eu já tenho dessa daqui? Dessa de gelo? É. É muito ruim, velho. É muito ruim isso aí do gelo. Já tem um monte, velho. Opa. KRM. E alguma coisa. Nomad também. Ok. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não tô com sorte. Hoje não é um dia que a gente tá tendo sorte aqui. É. Ok. Eu quero gesto. Gesto. Gesto é o mais importante, gente. Vambora, vambora. Gesto, 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 gesto. Aí, um gesto, pelo menos. O Seraph. O Seraph é a japonesinha, né? A safada. Todo mundo odeia essa safada. Nomad. Weevil. Ah, agora sim. Pelo menos uma camuflagem aqui, ó. Pelo menos uma camuflagem. Bom, vamos queimar as duplicadas. Quantas chaves eu ganhei? É só 16 mesmo? Serião? Ah, não. Ganhei chaves suficientes pra abrir mais uma. Será que é na última, velho? Será que é na última? Vamos na última, vamos na última. Puta, não. Não! Não veio nada, nada de importante. E não queria gastar esses code points, porque pode ser que sejam mais interessantes, né? Esses code points mais pra frente. Vai que vai vir mais caixas ou coisa do tipo. Se não vier, eu acabo gastando esses code points mesmo. Então, galera, o videozinho hoje foi realmente só isso. Vai voltar Black Ops aqui no canal. Faz muito tempo que eu não jogo também. Apesar de estar saindo vídeo meu lá na MGN com o Marginal, são vídeos antigos. Quem já gravou já faz um bom tempo, há muito tempo mesmo. Então, faz muito tempo que eu não jogo. Então, eu preciso voltar a jogar um pouco. E aí, provavelmente, a gente já vai começar a série de RTG. Eu pensei até fazer as duas juntas. RTG com RTC. Mas acho que fica muito... Não sei. Não sei se viraria ou não. Eu tô um pouco na dúvida disso. Mas, bom. Galera, digam aí nos comentários que, né? Sempre bom comentários de vocês. Digam nos comentários que eu brinco. Comentem aí o que vocês preferem. É melhor falar assim, né? É menos burro, eu acho. E não se esqueçam. Hoje, às 19h... Eu ia falar 17h. Às 19h tem live aqui de CSGO. Com todo mundo, beleza? Galera, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Ah, cara. Pera, 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 pera. Amanhã tem daylight, tá? Fica tranquilo, gente. Tem daylight, missão principal. Então, meio-dia, amanhã, daylight, missão principal. Galera, até mais. Fui. E aí E aí